Música Bom dia Brasil, aberto o microfone da Band, ao vivo, direto do Estado Nacional de Tóquio Aqui do outro lado do mundo E o mundo está acabando dentro de uma bola E como ela rola, atravessa continentes, cascam e chega aqui do outro lado do mundo E como ela vai rolando e cantando Toma agora, a cultura dele é mardo, já porque está se rendendo aos seus caprichos De Tóquio, a metrópole no século XXI Para assistir aos seus encantos A alta tecnologia japonesa está dando lugar à ginta Aos gringos, ao talento dos jogadores brasileiros de Aleias A Band acredita em você, verdade, nessa aula decisiva É a decisão do campeonato mundial Inter Clubs que está começando na Band A Unibat de Tóquio no Japão É tropa do século XXI Agitada, superpopulada, cheia de prédios Detalhes como bonsais nas calçadas Mulheres que estão fazendo referências Casas antigas e madeiras sem ordem É Tóquio Misturando elementos antigos, atuais, rocimentais, orientais De forma harmoniosa Dondando-se única e encantadora É Tóquio Recebendo o Palmeiras para aquele decisão Duas escolas bem distintas De um lado, o futebol brasileiro representado pelo Palmeiras Do outro, o futebol inglês Representado pelo Manchester United, da Inglaterra E a Band FM fala com a presença Daqui a pouco, muito emoção do cenário Palmeiras e Manchester É decisão e decisão que emoção erra Quando, neste momento, nós vivemos uma festa demorada O que começa a partida hoje Apita o árbitro Começa a decisão do Mundial Interclubs em Tóquio O que começa a partida hoje Tiro de meta para o Palmeiras Na primeira tentativa do Manchester Vai tomando posição para sair do jogo do Palmeiras Marcos colocado ali para bater Tiro de meta Começo de jogo em Tóquio Estádio Nacional de Tóquio 0 a 0 Palmeiras e Manchester Rock Junior Rock Junior passa metade do campo Envia para Paulo Nunes Dá certa jogada Caco Asprit Levou no comando Vai bater Abra o praia O goleiro Saiu o anate Perdeu o goleiro Osnistira No jogo Rubel César Olha no único espaço onde a bola não poderia ser tocada O goleiro acaba evitando a marcação do gol do Verdão Olha o escanteio Zinho aqui na canhota Escanteio para o Verdão Olha o Palmeiras no ataque Zinho colocado Galeno se mexe na área Vem Zinho Levantou Entrou o Júnior Subiu Zagueiro tira Rebote cai na ponta Escanteio Zinho domina de novo Cruzamento para a grande área Júnior para o gol Pegou o goleiro Um toquinho fraco Buscando colocar a bola no canto esquerdo Age o goleiro Bosch na defesa No campo recebe Kine Kine abre bola pela ponta esquerda Vem Kinks Busca o jogo Lançada a bola pela ponta esquerda Agora para Kines Recebeu do Weary Levou na linha de fundo A fita do zagueiro Cruzado Entrou Kine Para o gol Do Manchester Kine Faz o primeiro gol do jogo Na ponta esquerda Kinks faz pós-jogada Enfimando o usamento Lado esquerdo No gol do Palmeiras O Kine estava livre Para empurrar Com a perna direita Para o ponto do gol Placar de 1x0 Para o Manchester United Aqui em Tóquio Kine Camisa 16 Placar de 1x0 Para o Manchester 35 minutos Primeiro tempo de jogo Sobrou para você Goleirão Marcos Beckham na bola Levantou Na grande área Sobe Sampaio Tira Rebota e volta Olha o chute Para o gol Passa a rende Ao pós Que vai pela liga de fundo Esse tal de ponte Hein Romeu Uma pancada Seca rasteira No canto esquerdo Pulou o goleiro Marcos Não achou nada Susto para a galera Do Verdão E a bola já havia passado Roque Júnior Roque Júnior Abriu para Júnior Daiano Termina o primeiro tempo Em Tóquio Helmut Krug O árbitro alemão Marca o final Do primeiro tempo Atenção Apita o árbitro Começa o segundo tempo Aqui em Tóquio Vai vai Presidente O samba Paulista Um abraço A todos os sambistas Atenção Obrigado Obrigado pelo presidente Atenção Lá vai para o campo De ataque O time Debaixo Tiro de meta Tiro de meta Para o Palmeiras Romeu Vacilo total Na defesa do Palmeiras Que ficou pedindo ali Uma irregularidade Que absolutamente Na minha opinião Não aconteceu Tomando posição Na pela ponta direita O baixo Eter cruzamento Na grande área Passa com todo mundo Bem prestando Aqui Esplode a bola Escolse Vai para fora Momento delicado Para o Verdão Escolse Numa jogada Em que ele estava De costas Para o gol Tentou o toque Sutil E a bola Se perdeu Pela linha de fundo No Palmeiras Para Camar O arce Rebate volta Para Peck Já que bate Mal Agora Zinha Parou A sobra Soltou Para Júnior Pegou No esquerdo E caro Zagueiro Fez a pinta Pegou Pegou O goleiro Cruzamento rasteiro Do Júnior Que passou Como quis Pela marcação Do lateral Só que ninguém A poupou Para o Marcos Inacreditável O gol Que o Guiz Perdeu Numa falha Inacreditável Na saque Do Palmeiras Quase voltou Para o Júnior Baigano Baigano Quando chegou Chegou tarde Ele bateu Para fora Pega o goleiro O jogo Vai ficar Assim Quente Demais A decisão Do Mundial De Tóquio Escoves Recebe Faz lançamento A frente Para York Brigadier Zinho Tira dele Para Alex Lá vem Malmeiras Alex Ligado No jogo Alex Ligado 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 Passa a esquerda Do goleiro Tiro de meta E tinha todas As alternativas No ataque De frente Para o gol Alex Abertura Pela esquerda Onde Abria O Evair Pela direita Com Paulo Nunes E no comando Do ataque Ainda o Ozeias Retomou o palmeiras Cozinhos Em lá Vem para o jogo O segundo Levou os aquais Prodiculares Uma cabeçada Perfeita Do Alex Da grande área A bola Passa Raspando A trave Vai para fora Depois da cabeçada O Alex Colocou as duas mãos Na cabeça E o mesmo Fez o goleiro Ponte Número 10 Atenção O palmeiras Para a base A chance O palmeiras Não é o palmeiro Inacreditável A chance De fazer o gol Numa monstruosa Defesa De Bosnich O palmeiras Não consegue chegar Atenção Quase Que o time Do palmeiras Chega O lance Perigoso Na grande área Cruzamento Da esquerda Liga de fundo Você não tiraria O Paulo Romil Você não tiraria O Paulo Nunes Paulo Martins O março Autorizado Braço esquerdo Levantado Pede todo O time Para a grande área Olha o março Ali Escanteio Para o palmeiras Levantou Na boca Do gol Tirou O zagueiro Voltou Para o Alex No gol Defendeu O goleiro Vai lá no alto E faz uma Extraordinária Defesa Impressionante Ataque Chega Rock Domina para o palmeiras Parte para o ataque Abriu Bola pela punta Descanta Para a Júnior Júnior Dominou Tentou fazer a finta No primeiro Vem Júnior Balança o corpo Levou para o pico Da área Cruzou Uma cega Centrou Pegou o goleiro Lá no alto Postich faz a defesa Absolutamente O goleiro da equipe Do Manchester O goleiro da equipe O goleiro da equipe A marcação Desmarca Termina o jogo Final do jogo O Manchester É campeão do mundo O Manchester Vence o Palmeiras Pelo placar de 1 a 0 Jogadores do Manchester Se abraçam Jogadores do Palmeiras Se consertados No meio do campo O Irwin vai lá Puxa o Zé E os consola o Zé O Manchester conquista O título mundial Interclubes Aqui em Tóquio O Paulo Lopes Vai apresentar O show do Paulo Lopes Que hoje Começa um pouco mais tarde Em função dessa decisão O Palmeiras chegou Pertinho Pertinho De fazer uma partida Histórica De conquistar O título inédito Mas não deu Agora flash Para tudo Contelado No estádio Que já está Com uma iluminação Bem fraca O torcedor Está registrando Aqui com as suas Máquinas fotográficas O momento em que O Manchester Está levantando O troféu Da conquista Do mundial Interclubes O que é 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 o que Obrigado.